Um templo recheado de fantasmas chamados livros, assim chamou Eduardo Lourenço à Livraria Lelo. Este parece ser o cenário ideal para encontrar aquele que é considerado um dos maiores intelectuais portugueses do século XX. Num mundo em constante mudança, quisemos saber o que pensa Eduardo Lourenço sobre o estado atual das coisas. Não sou um grande pensador. O mundo é como pensa. Eu tento imaginar o que é que ele me está a dizer. O mundo não tem aquele tipo de leitura tradicional que nós herdámos do século XIX. O livro é o começo, o princípio e o fim da nossa experiência com o mundo, com nós próprios. O nosso livro fundamental é a Bíblia, na civilização que é a nossa, pelo menos até agora. Não creio que realmente a Bíblia naufrague, mesmo numa civilização tão desapiadada, tão violenta internamente, tão pouco cheia de misericórdia como é a nossa neste tempo que ocorre. Todos nós, sem sabermos ou não sabendo, pensando que não sabemos, somos seres religiosos. São seres que recebem a sua informação, a sua leitura do mundo, dessa coisa imaterial, chamada o livro, chamada o ensaio, chamada o conto, chamada a literatura propriamente dita. Aos 95 anos, quase 96, Eduardo Lourenço foi homenageado por ocasião dos 113 anos desta histórica livraria do Porto.